O teu amor é a minha vida Cada momento há alegria em meu viver O teu amor é a minha vida Passa o tempo e não me canso de dizer Que tenho você no coração E não sei como explicar Contigo é sempre assim Só emoção que une nós dois O teu amor que me ilumina Me dá coragem, me dá força pra vencer O teu amor, sua vibra e risa Meu companheiro, aconchego e prazer E tenho você no coração E eu não sei como explicar Contigo é sempre assim Só emoção que une nós dois Por isso que eu te amo Como nunca amei um outro alguém E sinto o que é perfeito Todo o meu amor E o seu amor O que sinto é verdadeiro E jamais irei te esquecer Pra sempre em minha vida Num só coração Essa emoção Por ter você O teu amor Que me ilumina E me dá coragem E me dá coragem Me dá força pra vencer É como eu sonhei É como eu sonhei O teu amor Sua vibra e risa Meu companheiro, aconchego e prazer E tenho você Um coração E eu não sei como explicar Contigo é sempre assim Só emoção Que une nós dois Por isso que eu te amo Como nunca amei Um outro alguém E sinto o que é perfeito Todo o meu amor Eu seu amor O que sinto é verdadeiro E jamais irei te esquecer Pra sempre em minha vida Me dá O seu coração Essa emoção Por ter você Por ter você Por ter você Eu Eu sei 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 Obrigado.